A gente de Paraná que cê vê isso, ó. Cachorro do mato. Cadê ele? Que estranho, né? Coyote. Aí, ó. Pichão esquisito. Esse bicho é brabo, tá selvagem. Isso aí é coiote. Tá bom? Cuidado, amor. Quando ele entrar aqui dentro, ele mata nós. Isso aí é carnívoro. Tá bom, amor? Falou. Tá bom, pode ir.